Muito boa noite pra vocês, eu sou o Bruto Batista e esse vai ser o nosso jornal aqui do Grajaú. Eu quero dizer pra vocês, agora novidades pra vocês, pra todos vocês que estão em casa, é isso aí. Manda seu vídeo, comente, fala o que você quer que eu falo e eu vou falar pra vocês. A gente vai mostrar aqui no nosso jornal vários talentos do Grajaú, vou mostrar também do Brasil. Se a pessoa quiser mandar, a gente também mostra também no nosso canal do YouTube também, aqui no Facebook, na página do Bruto Batista. É isso aí pessoal, você pode entrar em contato comigo, o Bruto Batista e eu vou revelar também as pessoas que estão fazendo sucesso, que estão começando a fazer sucesso aqui no Grajaú. É isso aí também, vou falar também, vídeo de acidente, de trânsito e tudo, mas a gente quer falar das coisas boas aqui no Grajaú, quer falar das coisas boas que existem aqui no nosso bairro. É isso aí pessoal, estúdio novo pra vocês, eu sou o Bruto Batista, é meio caseiro, meio xoxô, mas vale a pena a gente mostrar o nosso trabalho pro Brasil inteirinho, pra você que tá em casa. E é isso aí pessoal, muito obrigado e eu vou falar pra vocês. Fique ligado que essa aqui é só a chamada do nosso novo Notícias do Grajaú, beleza? Muito obrigado aí, eu sou o Bruto Batista e tamo junto. Comente aí, fala o que eu sei que é o que eu falo e eu vou falar pra vocês, entendeu? Não vou falar que todo dia vai ter um vídeo, mas cada semana vai ter algum vídeo pra vocês verem a gente falando do que vocês mandaram, do que vocês comentaram. E é isso aí, muito obrigado. Comente o vídeo, compartilha que eu vou falar. Tudo que vocês mandaram pra mim no comentário do vídeo, eu vou falar nos próximos vídeos, beleza? É o Bruto Batista, vai lá no YouTube, humorista do Grajaú, pode chocar até no Google que você me acha também. É isso aí pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Com o nosso grande humorista do Grajaú, o Zona Sul de São Paulo, Bruto Batista.